Olá, irmã Tio 3, tudo bem com vocês? Espero que sim, desejo que sim, que estejam todos muito, muito, muito bem e se cuidando. Não é isso? Muito bem. Vamos começar a nossa aulinha falando com o Pai do Céu. Isso, repetindo e agradecendo pelas suas bênçãos e pelos seus cuidados, tá bom? Convida todo mundo, meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar, abençoa os nossos professores, os nossos coleguinhas e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Amém. Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria vem, a tristeza vai, show, show. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo o bem pra você, pra mim também. Amém. E hoje é? Quero saber se você lembra. Isso. Ontem foi quarta-feira. Hoje é? Quinta-feira. É o dia da semana. E pra você, bacana, eu gosto de estudar. Muito bem. Quem gosta de estudar aí, pra ser um grande, grande estudante. Isso. E transformar o mundo. Isso. Quem gosta de estudar aí? Eu. Muito bem. Então, vamos na nossa aulinha já. Vamos. Isso. A nossa aulinha hoje é matemática. Isso. Vamos contar? Um, dois, três, setezinho. Quatro, cinco, setezinho. Muito bem. Vamos contar números e quantidades. Quem gosta de contar aí? Vamos contar onde eu vou? Isso. Vai acompanhando o seu gatinho. zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Aqui está o número e a palavrinha, o nome e também o quê? A quantidade. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Quem é a nota dez aí, ó? Dez. É esse aqui, ó. Dez. Isso mesmo. Você aproveita para... Se tem dificuldade para contar, o que você vai fazer? Pegar os seus brinquedinhos, ó. Isso. Pecinhas, brinquedos. E vai selecionando, vai contando, devagarzinho. Um, dois, três. E assim por diante. Tá bom, crianças? Não deixem de usar seus brinquedos para contar. Certo? Isso. Ah, mas hoje nós vamos ver o quê? Um, mais ou menos um pouco. Vamos ver a quantidade. Mais, menos, muito pouco. E o que estamos fazendo aqui? Bolinhas coloridas. Muito bem. Essa quantidade, você acha que é mais ou é menos? Vamos comparar? Isso é menos. Isso só tem o quê? Três bolinhas. Uma, duas, três. Isso mesmo. Número três. E aqui temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bolinhas. Isso. Qual? Qual a quantidade que é maior, que é mais? Isso. Mais bolinhas. Que é menos? Isso. Esse daqui. E isso tomando o quê? Conjunto. Então, qual o conjunto de bolinhas menor? Isso. É esse. E esse conjunto de bolinhas aqui, ele é o quê? Muito bem. Maior. Ele tem mais. Ele é maior porque tem mais. Isso. Mais quantidades. Pronto. Aqui nós temos o quê? Lápis. Quem gosta de contar lápis aí? Quem gosta? Isso. Temos aqui esse potinho com lápis. Você acha que tem mais ou tem menos lápis? Isso. E esse outro potinho bem curioso aqui? Ele tem mais ou menos lápis? Isso. Que tem muito. Qual potinho? Que tem muitos lápis. Que tem mais lápis. Lápis. Isso mesmo. Esse daqui. E o que tem poucos lápis? Menos lápis. Isso. Esse daqui. Então, esse tem muitos. Tem mais lápis. Esse aqui tem poucos. Menos. Muito bem. Está vendo como é? Legal. Contar. Você gosta de contar? Olha essas lindas boboletas. Bobboletas. As. Us. Isso. Aqui temos o quê? Poucas boboletas. Menos boboletas. E aqui temos isso mesmo. Muitas boboletas. Você já viu muitas boboletas? Isso. E é muito lindo, não é? Isso. Muitas boboletas. Mais boboletas. E aqui? Poucas boboletas. Menos boboletas. Isso. Qual é? Qual o conjunto que tem boas boboletas? Isso. Esse aqui. E esse aqui tem mais boboletas. E são de três. Vocês são nove ou dez. Então, vocês estão divertindo. Isso. Quem gosta de balão? Ah. É muito divertido brincar com balão. Você gosta de brincar? Muitos balões? Está. Aqui mais balões. Muitos balões. Isso. E aqui? Você acha que é a mesma coisa? Está parecendo? Isso. Aqui tem menos balões. Tem quantos balões? Vamos contar. Um, dois, três. E aqui? Um, dois, três. Quatro. Muito bem. Aqui tem quatro, três. Aqui tem menos. E aqui tem mais. Muito bem. Agora, vamos treinar um pouco. Que tal treinarmos um pouco aqui? Quantas? Vamos ter os números aqui. Cinco, quatro, um, dois, três. Aqui eu tenho quantas bolas? Uma bola. Muito bem. Cadê o número um? Aqui. Número um. Quantos balões? Um, dois. Cadê o número dois? Aqui. Isso. Vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três. Três bombons. Cadê o número três? Isso. Está aqui. Cuidado com os bombons. Viro crianças. E aqui? Dados. Quantos dadinhos? Um, dois, três, quatro. Onde está o número quatro? Isso. Está aqui. Quatro. Quantas folhas? Uma, duas, três, quatro. Cinco. Onde está o número cinco? Cinco. Ná? Cinco. Isso. Treine. Bastante as quantidades dos números. Certo? E vamos para a nossa atividade. Certo? A gente vai aqui. Pronto. Agora, essa vez, aí em casa, juntamente com o adulto, com o família, com o papai e a mamãe, você vai lá na ficha de atividades. Página dois e três. Uma atividade bem fácil. Certo? Não. 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 Precisa se preocupar. Faz o gatinho. Vem carichado. Tá bom? Um beijo na tia. Socorro no seu coração. Tá? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Tá? Tchau.